E agora vamos chamar o Universo Encantado. O Theo consegue salvar as crianças, mas as bruxas descobrem que não ficam nada felizes com isso. Será que elas foram alvo de alvo malvado novamente? Vamos conferir? Não temos muito tempo. Essas conversações são para brincadeira, elas são muito perigosas. A gente precisa encontrar essas crianças. Udem seus poderes. Agora! Theo, as planos elas estão me dizendo! As crianças estão para lá! E você viu o que você me disse? Só um momento, Theo. Realmente, Theo, elas estão lá. Pode, então vamos para lá. Theo, olha lá! Vai dar tudo certo. Se a gente vai conseguir. Se afasta em mim, agora é comigo. Como é que eu vou destruir isso? Olha! Eu falei que ele veio contra a gente! É! 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 Você veio! Eu vou dizer, Camila, que nós já encontramos as crianças. Isso, vai lá! É a minha mãe! É a minha mãe! 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 Mãe, eu estou aqui! Mãe! 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 O que que importa, meu amor, é que você está aqui, tá? Mãe! Mãe! Mãe, por favor, mãe! 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 Eu ficava preocupada, mamãe! Mãe! Vamos para casa agora e comemorar a sua volta, tá? Mãe! 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 Péssimo! Mãe! Péssimo! Ai, meu Deus! Dona Marli! Mãe! Eu quero ir para casa, minha irmã! Mãe! 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 A gente está tão preocupada. Sua mãe está preocupadíssima com você. Eu quero ir embora. Não, ela está preocupada com você, meus amores. Vem, vem. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Que beijo. Onde estão as crianças? Elas deveriam estar aqui. Eu não sei, Verônica. Não era para a gente ter saído as duas de uma vez. E agora? Agora onde é que elas estão? Eu pensei que o encanto fosse durar mais tempo. Não imaginava que ia acontecer isso. E se alguém as resgatou? E se era alguém que sabia do feitiço? Eu não sei, Valentina. Eu acredito que elas estejam bem próximas. Vamos procurar. E se elas já estiverem longe, Verônica. Vem, vem.